Ok pessoal, então eu estou inserando aqui este curso aqui de iBeacon, muito contente eu acho que com o resultado final, a gente mostrou bastante coisa, são 10 projetinhos aqui simples, mas que já vai te dar um conhecimento muito legal aqui sobre como trabalhar com os iBeacons, são 10 projetos aqui, só com o que eu mostrei aqui eu tenho certeza que vocês podem fazer chover aí no mercado de trabalho, nos seus projetos, nos seus trabalhos, na universidade, sua empresa ou para você mesmo, tá ok? Então espero que vocês aproveitem muito isso aqui, pessoal vai vir muita coisa boa ainda por aí, muitas novidades aí com relação a isso que eu quero estar trabalhando com vocês, mas com certeza só com o que eu mostrei aqui, é só vocês usarem aí a criatividade, pode fazer coisas realmente fantásticas, tá ok? Pessoal, comecem a trabalhar com isso, criem, comprem seus iBeacons, comecem a implementar, comecem a testar aí na sua casa, na sua empresa, na sua instituição de ensino, comecem a criar aí sistemas aí para restaurante, imagina você chegar para um restaurante e dizer, olha, eu vou criar, eu vou trazer aqui um app para você, que os teus clientes podem fazer o pedido através dele, os teus clientes podem saber se tem vaga no restaurante, se não tem, as pessoas passam na frente e podem ser notificadas do seu cardápio, isso o pessoal dá uma gama de possibilidades muito grande, ou dali a pouco, ah, eu quero chegar para uma empresa de ônibus e quero chegar para uma empresa de ônibus e montar um projeto para eles, para que, por exemplo, toda vez que um ônibus chega em uma determinada rodoviária, ele já envie uma informação via iBeacons para o celular e o celular, então, pode estar enviando para um banco de dados, um servidor, dizer, então, a hora que chegou na rodoviária, a hora que saiu da rodoviária. Pessoal, isso é interessante demais, realmente vocês podem fazer coisas inimagináveis com isso tudo. Ponto de ônibus, chegar no ponto de ônibus e ele detecta que chegou e já te disse que é horas que vai chegar o ônibus, pode te dizer, ah, não, o ônibus está atrasado, então, tudo isso você pode estar implementando, vai aí no museu da tua cidade e oferece, ah, vou fazer um aplicativo aqui para os turistas, para os estudantes, para que, ao passar na frente de esculturas ou alguma coisa interessante, ele já mostre o que tem ali para você poder selecionar, para você poder visualizar. Dali a pouco, para um evento, para uma palestra, para que ele possa identificar todas as pessoas que foram na palestra, né, que entraram, pode depois emitir um certificado, saber quanto tempo o cara ficou. Cara, isso é muito interessante. Imagina uma feira, né, pessoal, você poder implementar, então, o app para que a pessoa possa, por exemplo, tem um monte de baraquinhas, né, passa o de estantes ou dispositores, passar na frente, saber que produtos que tem, saber a lista dos produtos, talvez até poder comprar ou poder interagir, ou poder enviar uma mensagem, né, para o dono do estante, enfim, tu pode fazer coisas realmente inimagináveis, vai realmente de você, de você usar a tua cabeça. Então, inclusive, por exemplo, a gente lida com o CTG aqui, que é um centro de tradições gaúchas. Dali a pouco, poderia implementar aqui um app para, poderia implementar um app aqui para que, ah, a hora que o meu filho chegou na escola, por exemplo, não, pá, o filho chegou na escola, ah, já me avisa, entrou na escola, aí eu fico tranquilo, né, opa, saiu da escola, já avisa que saiu da escola. Então, pessoal, é coisas realmente muito interessantes que você pode estar implementando. Então, pessoal, imagina se o, 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 se o aibico consegue detectar que você está aí, olha quanta coisa realmente você pode estar fazendo, ok? Imagina você chegar para um supermercado, para o dono e fazer um projeto lá dizendo o seguinte, olha, vou te apresentar um projeto aqui, para que o, 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 o teu cliente possa lá da casa dele, por exemplo, acessar o aplicativo para montar, tipo, uma lista de compras, né, ou ele abriu lá, ele viu que está faltando o barbeador, né, opa, não posso esquecer de comprar o barbeador, daí ele anota ali no app, ó, quero o barbeador. Aí, quando ele entrar dentro do supermercado, o próprio app já, já, já notifica ele, olha, não esqueça do barbeador, né, e quando passa, passar na frente do setor, daí ele dá mais um mensagem, ó, aqui tem barbeador, enfim, ou numa loja, um grande atacado, ah, mas aí o cara quer saber, por exemplo, quais são os preços dos produtos que estão nesse setor, né, então o cara vai, conforme ele vai andando, ele já pode estar atualizando os produtos somente daquele setor. Enfim, pessoal, é coisas incríveis, realmente, que você pode fazer. Então, a tua criatividade vai ser o limite, né, então basta você realmente querer, dali a pouco, tu pode estar implementando alguma coisa, por exemplo, para, simplesmente para achados e perdidos, né, aí tu bota aqui na tua sanfona, tu bota, tu bota, tu bota na tua chave, tu bota no, enfim, né, e aqui, por exemplo, essas coisas que eu mostrei aqui de distância e proximidade são muito interessantes, né, da região e a questão aqui, pessoal, de você conseguir capturar o código do celular, isso também é muito interessante porque te abre uma gama de recursos infinitas, né, do iBeacon, da empresa, da loja, do setor, de saber quem é a pessoa que passou ali, certo? Ah, é o Neri, por quê? Porque conseguiu capturar o código do celular e aí ele vai lá no banco de dados da empresa e consegue verificar, procurar por esse celular, se não existir, cadastrar, então olha só, tu pode ter um cadastro gigante aí de pessoas, né, então realmente é muito interessante, pessoal, vale a pena vocês usarem isso aqui, tá ok? Claro que tu pode integrar esse teu aplicativo aqui usando os iBeacos como o aplicativo normal da empresa, de vendas e tal, tu pode integrar tudo, o iBeacon é só realmente uma coisa a mais para incrementar a questão do marketing, a questão das vendas, a questão do contato, é tudo é uma coisa a mais, tá ok? Então é isso aí pessoal, um grande abraço para vocês, aproveitem este curso e eu pretendo aí dar continuidade a este projeto, vai vir coisas novas por aí, tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau!